Bem amigos do Blog C Flamengo, amigo da nação rubro-negra, Túlio Rodrigues para mais um vlog do Poeta aqui no canal do Blog C Flamengo. Hoje a gente vai falar de eleição na Ferg. Vocês sabiam que esse ano tem eleição na Ferg, que é um ano eleitoral também na Federação do Rio? Vai ser um ano eleitoral no Flamengo, no Brasil e na Ferg, na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. E muitas vezes, nesses momentos, pelo menos nos anos que eu venho acompanhando e cobrindo o Flamengo, os bastidores do clube, o futebol em si, eu nunca vi, pelo menos a torcida, discutir isso de forma mais aproximada. Eu mesmo nunca fiz isso. Uma eleição na Ferg, a gente vê a questão dos candidatos, vê como é que funciona uma eleição. E muito menos quando se tem eleição. Por exemplo, tem eleição esse ano, a gente ouviu falar muito pouco. Eu, um tempo atrás, entrevistei o atual presidente, que é o Rubens Lopes. O link dessa entrevista vai estar aqui na descrição desse vídeo. E eu quero trazer com isso, vou ler o estatuto da Ferg, vou estudá-lo, tentar trazer aqui como que funciona a eleição, quem são os seus candidatos, quando que ocorre a eleição, quem pode votar. E eu vou estar trazendo isso aqui, de repente, se der, a gente pode estar trazendo também entrevista com alguns candidatos. E até onde me consta, só tem um candidato. Eu conversei com o atual presidente Rubens Lopes, falando sobre o processo eleitoral, e perguntei se ele viria como candidato da federação. Ele não negou, disse que não há nada que o impeça vir candidato. E surgiu um outro candidato, que é da oposição, chamado Rogério Manso. E eu vi lá no blog da Gabriela Moreira, na ESPN, o link dessa entrevista que ela fez com ele vai estar aqui também na descrição. Ele é um candidato de oposição. Então, vamos a algumas questões básicas antes. Seguinte, quando que ocorre a eleição? Em que data? Então, na eleição de 2014, ela ocorreu, ela foi publicada, na verdade, ela tem que ser primeiramente publicada pelo presidente da federação. Ela foi publicada em fevereiro de 2014 e marcada para março. Sendo que no Estatuto da Ferg diz que o presidente pode marcar, mas não tem uma data específica. Ele só começa a cumprir prazos após essa publicação, que são os prazos de inscrições de chapas, uma série de questões. Então, assim, não tem lá no Estatuto dizendo quando que deve ocorrer essa eleição. Quem vota na eleição? É o seguinte, uma pessoa para poder ser candidato, de fato, ela tem que ter 18 assinaturas. Ou seja, como seria, como o Zico precisava na eleição da FIFA, como se fosse apoios, né? Então, um candidato para poder inscrever a sua chapa, ele precisa de 18 assinaturas. E da onde são essas assinaturas? Você tem algumas categorias para você conseguir. São das séries A, que é a principal do futebol carioca. B1, B2, AC, Amador e Ligas. Ou seja, ele tem que ter, no mínimo, 3 assinaturas, né? Cada candidato, cada chapa, de cada categoria. Totalizando 18 assinaturas, né? No mínimo. Pra aí sim, ele vai estar apto a poder concorrer aí para a votação. De candidatos, eu falei com o presidente da Federação, Rubens Lopes, e ele não negou que seria candidato, disse que não há nada que o impeça e não disse que sim, nem que não. Mas eu acredito que, mesmo que não seja ele o candidato, ele deve indicar alguém. Alguém da corrente política da Federação, que seja do grupo dele, alguém próximo. Acredito que ou ele mesmo possa vir candidato. E eu vi, no blog da Gabriela Moreira, uma matéria indicando aí um candidato da oposição, chamado Rogério Manso. E é um nome desconhecido, né? Eu nunca tinha ouvido falar antes, acredito que muita gente não. E a Gabriela também deu mais esse furo, né? Aí, né? Uma grande profissional. E ela trouxe algumas informações. Eu pretendo aqui trazer perfis dos candidatos, propostas, né? Mas ainda não tem nada. A única coisa que eu vi com relação à eleição da Federação este ano é somente essa publicação da Gabriela Moreira. Então, ela fala aqui nessa matéria que, né? Primeira vez em 12 anos, o presidente Rubens Lopes tem um opositor, um grupo opositor a ele na eleição. E aqui fala do Rogério Manso, que ele é ligado a algumas pessoas do Flamengo, como o Peruano, por exemplo. E aqui diz que o Rogério já foi preso, né? Por acusado de aplicar golpes em bancos no Rio. Processo que ele ainda responde. Formação de quadrilha e estelionato. Mas diz aqui que ele se declara inocente, né? Então, até que seja, como dizem, né? Como diz lá o esporte. Até ser transitado e julgado. A gente não pode afirmar nada, mas ele tem esse processo. E aí seria até uma questão, né? Vamos lá, o cara é eleito e aí é condenado na justiça. É meio esquisito. E tem uma questão aqui que fala que ele já declara aqui nessa entrevista que ele tem alguns apoios. Edmundo Santos Silva, que negou esse apoio, né? Disse que tá estudando as ideias do candidato. E ele diz que tem o apoio de Julinho Lagosta, que é lá, né? Segundo tá aqui, ele já foi dirigente do Flamengo. Conheço muito pouco, conheço de nome. E ele falava aqui também que ele tinha o apoio do presidente do Goitacás, que foi preso agora recentemente, o D'Artagnan Fernandes. E o presidente do Itaboraí. Sendo que o engraçado é que ambos enviaram uma nota pra matéria informando que não procedia esse apoio, que ambos estavam com o Rubens Lopes. Mas o engraçado é isso aqui que o presidente do Goitacás foi preso agora recentemente. Então a gente vai tá aqui acompanhando, né? O link da, como eu falei, da entrevista que eu fiz com o presidente Rubens Lopes. E a matéria da Gabriela vai tá aqui na descrição desse vídeo. Eu vou tá trazendo pra vocês aqui como funciona a eleição. Hoje eu trouxe aqui o básico do básico, né? As propostas dos candidatos, que até nessa entrevista, por exemplo, da Gabriela com o Rogério Mansa, que ele se coloca como pré-candidato, ele não coloca aqui de forma efetiva. Ele fala muito dos problemas que todo mundo conhece, todo mundo critica, mas não fala de uma forma efetiva pra resolvê-los e muito menos de propostas. É tudo muito vago, coisa que qualquer um fala. Então a gente vai esperar que ele coloque as propostas, que os outros candidatos apareçam e a gente vai tá trazendo aqui pra vocês. Acho que é muito importante a gente acompanhar, principalmente o Flamengo está acompanhando isso. Acredito que sim, que o Flamengo deve estar acompanhando isso com enorme interesse. Porque a gente já viu aí recentemente diversas rusgas com a federação do Flamengo cobrar diversas coisas. Então esse é o momento, não só do Flamengo, mas de todos os clubes do Rio de Janeiro, de se posicionarem, estarem olhando pra essa eleição da federação. É importante a gente saber quem o Flamengo, por exemplo, vai apoiar, quem o Fluminense vai apoiar, Botafogo e assim por diante, porque é o futebol do nosso estado. E eu acho importante que a gente, como torcedores também, não só do Flamengo, mas de todos os clubes do futebol do Rio, estejam olhando, falando e cobrando, e olhando atentamente a essa eleição, pesquisando sobre os candidatos. Eu fiz uma pequena pesquisa aqui sobre o Rogério Manso, por exemplo. Depois vou estar trazendo pra vocês o perfil do candidato, como eu disse, propostas. E vamos aguardar. Quero agradecer a vocês. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Ó, tá rolando promoção lá no blog C Flamengo, no Instagram. O link vai estar aqui na descrição. Tá rolando, no blog, por exemplo, é uma camisa e um livro. No perfil do Gabriel, tá rolando de copos, né, do Zico. Os links também vão estar aqui na descrição, beleza? Tamo junto, me sigam aí nas redes sociais. As redes sociais do blog C Flamengo, tá todas elas também na descrição. Tamo junto e saudações rubro-negras.